E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Machado, você tá no Eu Que É A Gustavo Machado, o canal que a gente fala sobre qualidade de software e tecnologia em geral, e algumas coisinhas de desenvolvimento também vão começar a surgir aí. E esse vídeo aqui a gente vai voltar a falar sobre Postman, a gente já tem uma série de Postman aqui no canal, duas na verdade, uma mais voltada pra um Postman mais básico e alguns projetos de Postman, usando o máximo do Postman que a gente podia, e tem um outro que, se eu não me engano, está saindo ou já saiu, que é o projeto da API do Trello, que tá muito interessante, que a gente fez tudo por Postman, depois a gente pegou e jogou pro Robot Framework, pra gente fazer toda a parte mais automatizada, com código e tudo mais. Mas vamos agora ao vídeo, né? O que que se trata esse vídeo aqui? Quando a gente tá mexendo com Postman, a gente pode querer parametrizar os nossos testes de várias formas, então a gente usa variáveis. Só que quando a gente tá falando em declarar variáveis, a gente pode declarar elas nos mais variados lugares. Então, no Postman especificamente, a gente tem três formas de declarar essas variáveis, a gente tem três ambientes pra declarar elas, e é justamente sobre isso que eu quero trazer aqui, um pouco de como eu uso essas variáveis, alguns objetivos que a gente pode ter pra cada um desses ambientes, na verdade, né? Onde a gente usa esses ambientes, por que que a gente colocaria em um e não em outro as variáveis, tá bom? Eu vou mostrar aqui uns exemplos. Pra isso, a gente vai ter que usar o pré-scripts. Eu tô com um vídeo pra sair de pré-scripts, então não se pegue muito aos detalhes de como eu vou declarar isso, porque a gente vai fazer uma declaração bem simples aqui. O importante é a gente ver que a gente tem três lugares pra gente declarar nossas variáveis no Postman, tá bom? Então, vamos pro código. Não código, né? Porque não tem muito código aqui, eu ia ter só um pouquinho, mas vamos lá. A gente vai usar o nosso projeto do Faker API, tá? Porque ele é mais simples e não vai gerar nada no banco de dados que possa dar algum problema pra gente. Quando eu falo banco de dados, é por conta do server-rest, que ele suja muito o banco, com a criação de usuários e tudo mais. E não é o foco agora nisso, né? O foco é a gente entender como que é a declaração de variáveis. Então, vamos usar o Faker API, que vai ser um pouco mais simples. Então tá, e vindo aqui no Faker API, a gente tem o simples, né? A gente tem o nosso get aqui, e na hora que a gente executa, a gente vai ter uma resposta. Beleza. Aqui, a gente não tá tratando de variáveis, porque não precisa. É uma paymocada, né? Então é tranquilo o uso aqui. Só que pense, eu tenho o ambiente de desenvolvimento, produção e o ambiente de teste, né? Então, dependendo do ambiente que eu tiver, eu vou querer fazer testes diferentes, eu vou querer fazer um login com um usuário diferente, eu vou querer acessar uma URL diferente. Então a gente já teria que parametrizar isso. Pra esse tipo de parametrização de URLs e senhas, eu gosto de usar o Environment Variables. Por que isso? O Environment remete a ambientes diferentes. Então, por que não usar um para o ambiente de desenvolvimento, um para o ambiente de qualidade, teste de aceite, né? Validações, etc. E outro para a produção. Pra quem é doido bastante pra fazer teste em produção. Que não seja só leitura, só leitura tá ok. Então vamos usar o primeiro aqui, então. Vamos fazer o Environment. Então eu vou criar aqui o Environment e ele vai se chamar... No Environment não. Vamos colocar aqui, então, Renomear e vai ser FakerEnvy1. E eu vou criar outro que vai ser... Rename não, tem que criar... No Environment aqui em cima. E eu vou criar um novo que vai se chamar FakerEnvy2, tá? Envy2, pronto. E agora a gente tem que... A gente poderia simplesmente criar nossa variável aqui e utilizar lá. Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer pegar e declarar ela. Então a gente vai ter que vir aqui em uma dessas requisições. Vamos nessa primeira aqui. Vamos usar ela mesmo. E vamos usar aqui o PreRequest Script, tá? Como eu falei, vai vir vídeo só sobre como usar o PreRequest Script. Aonde... Como escrever ele. Se eu escrevo aqui. Quais são os lugares pra escrever ele. Porque tem mais lugar pra você fazer um PreRequest Script. Não é só aqui antes do teste, tá bom? A única coisa que a gente tem que saber aqui. Que é interessante a gente saber. É que o PreRequest Script é executado antes do teste, tá bom? Então sempre antes de executar o teste. Isso vai ser executado. Esse script que estaria aqui. Então a gente vai vir aqui agora nesse canto direito da minha tela. E a gente vai usar um comando bem simples. Que o Postman já fornece algumas coisas pra gente, tá bom? Então não é tão complicado assim. E aqui é basicamente JavaScript também, tá? Então vamos lá. A gente quer... A gente tá usando o Environment. Então a gente vai vir aqui do lado. A gente vai ver qual que se remete a Environment. A gente tem o set. Environment Variables. Ó, isso aqui, ó. O set é pra criar... Ah, já. A gente poderia pegar o primeiro. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Aqui em cima a gente tem o Get. O Get é pra ler. Mas no momento a gente não quer ler uma variável, né? A gente poderia ler ela pra fazer uma validação. Mas não é esse o caso. A gente pode pegar o Get também pra... Pra gente pegar uma resposta, né? Do que... O que vier depois daqui. Mas não é esse o caso. Então a gente vai usar o set Variables, tá? Então o set Variables é o de vocês verem aqui que a gente tem três tipos. E a gente vai usar o Environment. Então eu vou clicar nele e ele vai gerar esse código automaticamente pra mim. O que que eu preciso fazer? Variable Key. É o nome da nossa variável. Então vamos colocar aqui, ó. Var... É... Vamos colocar tudo em minúsculo. Var... Underline 1. Teste. E ela vai receber o valor... 1. Então, beleza. A gente pode ver aqui que no Envy 1 não tem nada. No Envy 2 também não tem nada. Então, vamos executar aqui o Address. E vou voltar aqui o Parâmetros. E vou executar. Beleza, executei. Eu vou pegar e vir aqui nos meus Environments. E ainda não tem nada. Pô, por que que não tem nada? Sendo que eu criei o negócio, criei o script e não veio. Por conta disso aqui, ó. A gente tem que vir nesse canto superior aqui em cima e tem que clicar e falar qual Environment a gente quer utilizar. A gente não está falando que, geralmente, esse Environment é utilizado para quando a gente quer falar de ambientes, desenvolvimento, produção e por aí vai. Então, a gente tem que falar, então, qual que é o ambiente que a gente está. Eu vou falar que eu quero o ambiente 1, tá bom? Então, agora eu vou executar novamente. E eu espero que eu tenha uma variável. E eu tenho ela, ó. Var test 1, valor 1. Beleza? Tá, agora se eu for no Faker Envy 2, não tem nada. Porque faz sentido, né? Eu não criei nada aqui. Então, se eu não consigo criar, eu não conseguiria nem ler nada daqui também. Se eu pegar e vir aqui agora e executar novamente, só que dessa vez eu vou mudar essa variável, eu vou colocar 3. Mentira, eu vou pegar e fazer diferente. Eu vou criar uma variável randômica aqui, tá bom? Então, eu vou digitar aqui, underline, ponto, random. E vai de 1 a 100, tá? Beleza. E agora eu vou usar o Envy 2. Vou salvar e vou executar novamente. Environment, eu vou vir no Envy 2 e eu tenho uma variável var1.test que tem o valor de 71. E essa variável continua existindo também. Então, esses são os lugares que eu consigo criar essas variáveis, tá bom? Então, é assim que eu crio uma variável para o Environment e é aqui que eu consulto ela. Então, agora, vamos subir um pouco o nível. Vamos pegar e vamos criar agora para a Collection. Para eu criar para a Collection, essa aqui é toda a minha Collection, tá bom? A Collection Requests. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clonar ela. Cadê onde eu clono? Duplicate. E eu tenho a Requestions Copy, tá bom? Então, deixa a Requestions Copy aí, que a gente já vai ir para ela daqui a pouco. Então, eu vou voltar aqui e agora eu vou criar uma Set Collection Variable. Beleza. E eu vou copiar... Eu vou fazer o seguinte. Só vou copiar isso daqui. Não, é... Vou manter os dois para a gente não sumir com nada disso. Então, Ctrl X não. Ctrl C. Vem isso para cá. Tem duas aspas que não precisam. Faltou uma aspa agora. Beleza? E aqui eu vou colocar esse mesmo Random, tá bom? Beleza. Então, tá. Então, agora a gente está criando um para o Environment e um para o Collection Variable, tá? Então, eu vou executar de novo. E vou executar agora no Faker Envy 1. E executei. Pronto. O Faker Envy 1, ele continua com agora que tem uma variável 23, porque foi randômica. E o Faker 2 continua com aquela 71, porque eu não executei para ele. Então, tá. Aonde que eu vejo a variável da Collection? Porque eu quero uma variável para a Collection também, que é uma variável randômica. Porque também tinha uma variável em um teste. Então, aonde que isso aqui está? A gente tem que clicar aqui na Collection. Então, eu vou clicar aqui no Requestions. E vou vir aqui nas variáveis, ó. Está até verdinho. Então, na hora que eu clicar aqui, eu vi que eu tenho uma variável 28. Que eu acabei de criar ela. Então, aqui que fica a variável da Collection. Agora, se eu entrar na outra Collection e vir aqui, eu não tenho essa variável. Então, são separadas. Um só para as Collections agora. E para que eu usaria isso? Eu usaria se eu tivesse testes muito específicos para uma Collection. Que eu não quero ficar sujando todas as outras. Todo o meu ambiente com esses montes de variáveis dela. É uma maneira de manter um pouco mais local também as variáveis. Só no contexto dos testes da Collection. O que é uma abordagem bem interessante. Se a gente pensar que a gente não quer criar um monte de variáveis. Fica ruim. A gente dá manutenção. E, às vezes, a gente quer usar o mesmo nome. E também fica ruim porque a gente tem muitas variáveis globais. É o mesmo conceito que a gente está falando com um teste automatizado. Tá bom? Então, esse aqui seria onde a gente colocaria as nossas variáveis de Collection. Então, agora vamos subir um pouco mais o nível. E vamos falar das variáveis globais. Para falar da variável global, eu só vou clicar aqui. E gerar esse novo script. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar tudo que está aqui dentro da mesma forma. Então, vamos apagar isso aqui. E pronto. Vamos salvar. E vou executar. Simples assim. Eu executei meu teste. Então, vamos dar uma conferida nos outros lugares. A gente viu que o nosso Faker Envy 1 está com 62. O nosso Faker Envy 2 continua com 71, já que não mudou. O nosso Requestions Copy continua sem nada, já que a gente não criou para ele. E qual que é o outro? E o nosso Requestions, que também está com uma, que é o 4. Observe que para cada um deles ele gerou um número aleatório. Então, são diferentes em todos os lugares. E aonde que é essa variável global? Onde acho que fica isso, né? Fica aqui, ó. Estou mostrando aqui, ó. Nesse Globals. Então, são as variáveis que são globais que todo mundo vai conseguir utilizar. Então, para que eu usaria isso? Eu usaria isso para um produto específico que todo mundo vai poder consumir. Algum material de teste. Por exemplo, eu estou testando um cartão de crédito, alguma coisa de pagamento. E eu sempre vou querer usar a mesma massa de dados em todas. Então, eu posso pegar e consumir daqui, criar aqui e etc. Então, aqui que ficaria o global e eu consigo usar isso de qualquer lugar, em qualquer teste, tá bom? Com isso, a gente consegue encerrar a nossa aula. A gente viu tudo de ambientes, que eu acho interessante. Para a gente saber onde a gente vai criar essas variáveis. Agora a gente consegue fazer testes um pouco mais organizados. Sabendo onde a gente vai declarar, como a gente vai utilizar e tudo mais. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de deixar um comentário, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.